em São Paulo os caras estão expulsando todos os mídias tá parecendo uma cracolândia aqui fala galera, beleza? Juninho da Resta aqui para iniciar mais um vídeo no canal e vamos trazer uma dica bem legal hoje para vocês aí que tem carros vamos dizer mais de performance, vamos dizer assim carros race a gente tem visto pessoal alguns até sofrer bastante com esse tipo de situação que é o que? na hora de alinhar o carro no farol para largar e quando o cara usa o line lock duas questões que acontecem muito tá muito cagado ali atrás um ajuste técnico o que eu vejo muito acontecer com o pessoal é o que? na hora de alinhar, usar o line lock duas questões que acontecem muito ou o cara freia pouco e o carro anda na hora de fazer o alinhamento ou o cara freia demais e tem aquela dificuldade quando a gente fala alinhamento para quem acompanha a arrancada o que a gente tem lá? você tem aqueles dois farol as duas luzes né amarela primeira de cima segunda de baixo que são duas e duas que é o pré-stage e o stage o pré-stage ele quer dizer você tem ali ó vamos imaginar que é isso aqui ó você tem duas fotocélulas você tem que estar com a roda alinhada nessas duas aqui você entrou você está no pré-stage aí você tem que dar mais um toque para a turn entrar no stage aí você está estagiado está com as duas rodas alinhadas quando você vai alinhar o carro você entrou ali no primeiro farol certo? qual que é o procedimento comum? entrou ali no primeiro o cara seu oponente entrou também ou já está os dois estão no pré você vai travar o freio do carro alguns fazem de um jeito outros de outro uns preferem andar e depois carregar a gente costuma já o que? trava ali no pré-stage carrega o carro no two-step dá um toque na embreagem para entrar no stage e aí é que eu falo isso a gente vê muita gente até esse dia eu estava falando com o Faustino sobre isso que ele sofreu com o carro dele lá com 4x4 não conseguia alinhar e tal freia muito porque freou pouco então o que a gente consegue fazer hoje? ter um controle do quanto eu vou frear o meu carro quando você usa o 9-lock seja no freio principalmente se é no freio dianteiro é mais difícil ainda porque o freio dianteiro ele vai vamos falando de um gol tá obviamente que você tem as pinças dianteiras e as pinças traseiras pinças traseiras que eu falo essas de competição os disquinhos né que ela é independente do freio de pé só funciona na mão isso só funciona na mão eles obviamente freiam muito menos né o traseiro e o pneu tem uma área de contato muito menor você arrasta é ele arrasta o dianteiro não você montou no freio ali e bombou muito cara você não consegue fazer o carro andar ou aquilo que eu falo você consegue tem que dar muito na embreagem e aí ou o carro vai dar aquele solavanco de uma vez na hora que pegar o carro vai passar do line lock então tem que ter esse tipo de controle né às vezes a gente fica aí se matando batendo cabeça com uma coisa muito simples vamos dizer assim e hoje a FuelTech ela oferece isso pra gente que é o controle de line lock é o que você vai precisar usar você vai ter lá a sua alavanquinha vamos mostrar aqui dentro do carro do Dennis isso ajudou ele bastante que a gente tinha esse problema às vezes na hora de alinhar o carro você não consegue dosar o tanto não é um padrão e é legal até a gente mostrar dá pra mostrar na tela da injeção a variação que dá de pressão de freio ali porque você vai ter que ter obviamente o freio traseiro ali ou pode ser no pé também não tem problema só que você tem que ter um sensor um PS 1500 porque ele vai até 1500 PSI é o de freio né isso que é pra controle porque o freio tem muita pressão tem mais de ser bomba ali dá fácil 700 PSI e um relê um relê que a gente fala um relê de estado sólido pra controlar o line lock porque ele tem que pulsar digamos assim só pra ter uma mais ou menos igual ao booster ele abre isso exatamente você fala eu quero o X de pressão ele vai ficar pulsando até manter essa pressão então com isso você fala assim você tem sempre largadas mais constantes e não tem como dizer que no mata-mata o cara não vai estar mais nervoso numa hora tal o cara está mais tenso então aquilo você freou pouco você freou muito essa aqui eu freio demais então você perde passadas aí você perde uma corrida por causa de uma bobeira então vou mostrar dentro do carro aqui pra vocês como que isso vai funcionar pensa numa turbininha olha isso Dennis quanto o Dennis virou motor novo esse né é configuração nova ó aqui ó como eu falei pra vocês porque a gente tem a alavanca do freio traseiro certo aqui a gente usa ela pra fazer o controle de freio vocês estão vendo é saiu aerokeep aqui divide lá pras duas pinças traseiras eu tenho o line lock o line lock pra quem não conhece ele é nada mais do que uma válvula né que pra estancar a pressão do freio porém ah vou pôr uma solenoide não funciona tá é como eu falei é muita pressão tem que ser próprio e eu recomendo ah vai comprar compra BM importado coisa boa tem uns não vai sofrer os que colocam lá na frente tem uns chingling aí que não vai é por isso que eu falo você vai lá ah não mas o outro ali esse aqui é 600 pau o outro é 100 reais cara a gente já teve experiências ruins frustrantes porque assim as vezes pra quem usa na frente imagina você soltou o botão aqui tirou o pé da embreagem e ele não desassonou uma roda freada ou as duas alguém vai moer vai e com certeza o câmbio não vai sobrar um é você vai mas você pode nem quebrar mas você vai desgastando tudo você vai ajudando a embreagem você pode quebrar um eixo uma ponta sim cara por aí vai é por causa de uma e é um item de segurança digamos assim imagina você está lá no meio acontece qualquer coisa chega lá no final tem freio é estoura tudo pode acontecer mas vamos lá a gente tem então aqui o line lock a gente bomba aqui o fluido vai sair daqui normalmente ele iria direto lá para as pinças porém ele passa aqui por esse sensor que é o PSM500 que ele lê a pressão que eu apliquei aqui ó quanto que eu bombei aqui quanto que eu dei de pressão se eu passei do alvo que eu quero eu vou mostrar aqui na prática para vocês se eu passei do alvo ele vai pulsar porém eu preciso de um relé de estado sólido vocês procurem aí que é se na internet acha para conseguir pulsar rapidamente como se fosse uma saída PWM vamos dizer ele pulsa bem rápido eu vou liga a chave geral ali fora para mim ó pessoal mostrando aqui na tela da FeuTech eu entro aqui em fios brancos que são as entradas de sinal e eu tenho aqui pressão do freio P freio está me dando agora ali 3 PSI vai vamos dizer eu vou dar uma puxada na alavanca ali ó como esse valor sobe não estou fazendo força já foi para 200 300 PSI se eu puxo mais ó ó ele passa ali de 700 PSI ou seja é muita coisa né você passou desse valor eu gosto de deixar as vezes aqui em torno de 350 a 450 PSI é uma pressão legal eu vou simular aqui para vocês saber que eu vou apertar um two step ele já vai começar a pulsar para querer buscar o alvo que eu quero quer ver ó ó deixa eu tirar o busto ó então a pressão está lá dos 3 PSI ó está vendo ó está solenoide puxando aqui ó ó ó eu quero em torno ali de 470 tá vendo ó eu vou dar mais uma puxada aqui ó ele vai passar do valor vocês vão ver que rapidamente ela vai descer ó mostra aqui ó está fazendo força ou seja eu estou passando do alvo e ele busca então ele ó é claro se você ficar segurando não tem como você está pressionando mas você vai ó lá ela vai pulsando até devolver e chegar na pressão que eu quero sim então assim você consegue aí você solta o botão automaticamente ele libera isso na hora ele vai ó tipo está no 3 step soltou isso soltou o botão libera então como eu falei eu consigo ter exatamente sempre a mesma pressão né então na hora de andar com o carro no farol você tem que dar aquele toque na embreagem cara vai ser sempre igual não vai ser aquele carro que vai arrastar e hoje com essas embreagens centrífugas que a gente tem é uma loucura ah uma dessas você vai ter uma puta uma queimada nela pra conseguir o carro andar já vai mudar a altura do pedal já já vira desgraceira ali você não consegue largar então fica bem complicado então são hoje assim como eu sempre falo às vezes não adianta você ter igual a gente tem aqui uma FT600 que é uma injeção top de linha e você não usar tudo isso que ela pode te proporcionar né você tem que sempre buscar aí o máximo de sensores a gente já falou sobre isso já falamos sobre pressão de cárter dá pra falar também tipo tem muitas funções que você pode usar e no meu ponto de vista você quer ser rápido quer ter um carro constante você quer ser um piloto constante você tem que ter esse tipo de equipamento no seu carro porque com certeza além de preservar às vezes alguma quebra algum problema ele te deixa um piloto mais constante você tem um carro mais fácil você vai pro farol menos coisa pra você se preocupar isso exatamente você vai pro farol menos preocupado você sabe que tudo vai funcionar da maneira certa então fica essa dica aí você que quer compra lá coloca põe o Line Lock põe o PS1500 um relato de estado sólido configura lá na FuelTech você vai ter largado aí sempre da maneira que você quiser você vai ter largado aí você vai ter largado aí você vai ter largado aí Obrigado.